Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Há um ano o presidente Michel Temer assumiu o país e com ele diversos desafios. Para apresentar o que já foi feito e anunciar novas metas, o presidente se reuniu hoje com todos os ministros do governo. Em discurso, Temer citou conquistas sociais, como a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e o reajuste do Bolsa Família. Na avaliação do presidente, o país está retomando a trajetória de crescimento. No Palácio do Planalto, na presença de todos os ministros e ao lado de lideranças partidárias, o presidente Michel Temer comandou a abertura da reunião que marca o primeiro ano de governo. O encontro serviu para que todos os ministros e parlamentares tivessem uma visão exata das ações do governo em todos os setores. Mas o principal assunto foi mesmo a economia brasileira e as medidas adotadas até agora para combater os efeitos da crise e do desemprego. O primeiro a falar foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Disse que em um ano, o governo editou mais de 16 mil atos. O ministro destacou a retomada das atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, e chamou a atenção para as próximas ações. A implementação das recomendações do Conselhão e das prioridades que V. Exª determinou, plena implementação das reformas que estão em curso agora neste ano, novos marcos regulatórios, normativos que estão em fase de conclusão, um novo marco regulatório para mineração, uma nova lei geral ambiental, uma nova lei de saneamento. O presidente Michel Temer destacou que mesmo com a lei que limita os gastos públicos, o governo mantém direitos sociais, como o programa Bolsa Família. Nós demos um reajuste de 12,5% para o Bolsa Família e pusemos fim a uma fila de espera por esse benefício que chegava a 500 mil pessoas. Outro avanço foi a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que na avaliação do presidente, garante moradia a quem precisa e ainda gera empregos. Já entregamos 140 mil casas no ano passado e outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. O presidente tem significado esta afirmação, porque isto incentiva o emprego, porque a construção civil, sabidamente, é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. O presidente encerrou o discurso em tom de otimismo e confiança e reforçou que o país já começa uma nova fase de desenvolvimento. Nós já temos resultados concretos, ótimos motivos para mantermos a confiança, confiança que nunca me faltou. E pode acreditar, o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Agora é seguir em frente. A travessia continua e estou seguro de que ao completar o nosso segundo ano de governo, teremos um país reestruturado e muito mais feliz. O senador Cássio Cunha Lima representou o Senado na reunião e elogiou a estratégia adotada pelo governo no relacionamento entre o Executivo e o Congresso Nacional. É um governo que tem com muita ousadia, coragem e, sobretudo, responsabilidade, compromisso com o futuro do Brasil. E quem tem compromisso com o futuro, com o Brasil, demonstra naturalmente amor ao seu povo, amor à sua gente. E estamos com essa ousadia, coragem e determinação nesta relação nova que se estabeleceu entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, avançando. Bom, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do encontro. Maia destacou as medidas enviadas pelo presidente ao Congresso neste primeiro ano de governo. Já fizemos muito. Aprovamos como referência fundamental, e parabenizo o ministro Henrique Meirelles, a PEC do Teto. Pela primeira vez no Brasil, saímos da fácil política econômica de fechar o caixa do governo com aumento de impostos que tanto prejudicam a sociedade brasileira. Fizemos reformas importantes e outras precisam caminhar. Estamos quase no início do processo de votação no plenário da reforma da Previdência, que vai nessa linha. Poderíamos fazer a reforma da Previdência pelo aumento de impostos, pela parte fácil de fechamento da Previdência Pública e Privada e Geral Brasileira. Mas nós tomamos a decisão, o governo e o Congresso, de enfrentar esse grande desafio. Fizemos a reforma trabalhista na Câmara. Não fizemos qualquer reforma trabalhista. O relator Roberto Marinho apresentou uma revolução para o Brasil e a Câmara dos Deputados aprovou. O assunto agora é saúde. Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe. Quem ainda não se vacinou pode procurar um dos postos de saúde em todo o país. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalvia traz os detalhes sobre esse assunto. Oi, Paulo, boa tarde para você. Oi, Malu, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem na TV. Olha, Malu, sem dúvidas, este sábado é uma boa oportunidade para as quase 36 milhões de pessoas que ainda não receberam tomarem a vacina contra a influenza, popularmente conhecida como gripe. Essas quase 36 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários selecionados pelo Ministério da Saúde para a campanha deste ano, como gestantes, lactantes, idosos, os próprios profissionais de saúde e os professores, que é a novidade da campanha de 2017. Já que o Ministério da Saúde concluiu que eles podem multiplicar a informação nas salas de aula e nas escolas. Como é um dia nacional de mobilização, 240 mil profissionais estarão aptos para aplicar a vacina em 36 mil salas de vacinação em todo o país, além de 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais que vão levar as doses da vacina para as regiões mais afastadas do Brasil. E no sistema prisional, 80% dos 680 mil detentos e 100 mil trabalhadores que têm o seu trabalho no sistema já receberam a dose, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, que é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E é importante as pessoas se mobilizarem, participarem do dia nacional de mobilização neste sábado, porque a campanha vai até o dia 26 de maio e para a dose contra a influenza, contra a gripe, começar a ter efeito no corpo humano, são necessários pelo menos 15 dias. E daqui a pouco chega o inverno, quando os casos de gripe aumentam de forma considerável no Brasil. Então fica a dica, dia nacional de mobilização, neste sábado, as pessoas podem procurar os postos de saúde para receberem a dose da vacina contra a gripe. Eu volto com você no estúdio, Malu. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora no próximo Repórter NBR.